E hoje eu vou mostrar para vocês 5 produtos baratos que você pode comprar na Shopee e revender em qualquer lugar. Fazendo assim uma grana extra, montando a sua lojinha ou até mesmo para você que quer dar o primeiro passo. Falando em primeiro passo, para você que está chegando no canal agora, eu estou fazendo uma série de vídeos. Em cada vídeo eu apresento 5 produtos diferentes para você que quer começar, quer dar o primeiro passo ou até mesmo para você que já está aí nessa caminhada. Os vídeos estão bem bacanas e o primeiro vídeo dessa série, o link vai estar na descrição. Corre lá, assiste que também tem produtos diferentes e pode te ajudar aí para você que quer montar o seu estoque, montar a sua lojinha ou achar até mesmo aquele produto baratinho para você ganhar o dinheiro. Se você quiser saber mais dessa série e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, já se inscreva, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Então agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. E como não poderia faltar aquela reflexão, é o seguinte, pessoas fracassadas vão sempre arrumar uma desculpa por seu sucesso. Por exemplo, você conseguiu porque para você é mais fácil, você conseguiu porque você é filho de fulano, sublimo de ciclano, você conseguiu por isso, por isso, por isso. Ela vai achar que você conseguiu por tudo, menos que você conseguiu por você, porque você estudou, você correu atrás, você abdicou das suas bagunças, das suas farras, a sua quarta-feira se tornou um domingo, a sua segunda-feira se tornou uma sexta, se tornou um sábado. Então, elas nunca vão reconhecer isso, nunca vão ver as noites em clara que você passou estudando, correndo atrás. Vai sempre arrumar uma desculpa por seu sucesso e uma desculpa para a incapacidade dela de conseguir aquilo que você conseguiu ou o que você está traçando para conseguir ou até mesmo o que você planeja conseguir. Então pessoas assim sempre vão arrumar uma desculpa para a incapacidade dela de tentar, de dar o primeiro passo, de correr atrás, de ser alguém melhor. Pessoas assim sempre arrumam desculpa. Pense sobre isso. Já que eu comecei segurando essa garrafinha térmica, vou começar falando o preço dela, o valor de custo e a sugestão de revenda, mas isso depende muito de onde você mora. E também vou deixar os links de todos os produtos que eu mostrar para vocês no vídeo, vão estar na descrição. Vou deixar dois links de cada, porque às vezes pode acabar se esgotando, tá? Links com avaliação, já teve vendas, então links seguros. Inclusive também vou deixar links de alguns fornecedores que eu compro, que são fornecedores direto que estão aqui no Brasil. Alguns deles emitem nota fiscal, garantia do produto, envia para todo o Brasil, tem uns confete grátis, enfim. São links de fornecedores que eu já fiz vídeo aqui no canal e fornecedores de confiança. Então vamos lá. Isso aqui é uma garrafa térmica. Do lado aqui tem um símbolo que eu não posso mostrar para vocês, vocês devem imaginar por que. É uma garrafa térmica que está aí no hype, a sensação, todo mundo comprando para revender. Ela está na faixa de R$30 a R$35, uma sugestão de revenda é de R$55 a R$70, tá? Ela, para que serve essa garrafinha térmica? O nome já fala, né? Para conservar o quente quente e o gelado gelado. É claro que ela vai durar aí o dia inteiro, a noite toda? Provavelmente não. Creio eu que fica aí em torno de umas 5 a 6 horas conservando o líquido que você colocar aqui dentro. Ela tem um sensor aqui na ponta, eu comprei 6 unidades dessa garrafa, só sobrou 3, 2 está aqui para venda e uma já me cataram aqui em casa, né? Eu comprei nessa outra cor aqui também, só tapar o nome aqui, comprei nessa outra cor aqui na parte de cima. Tem um sensor de temperatura, tá? Olha, muito bonita. Comprei duas de cada, comprei uma nessa cor, é duas dessa cor e duas dessa cor, uma de cada já foi vendida e comprei uma nesse estilo aqui, só que ao invés de ser roxo com azul, se eu não me engano acho que era rosa e roxo, também bonita e já saiu. E comprei nesse estilo aqui que é lisa, que às vezes o homem quer uma parada mais discreta e tal. O estilo da caixinha delas, vem nessa pegada aqui só para vocês terem uma ideia, aqui dentro vem um plástico que ajuda a proteger para você colocar a garrafa dentro do plástico e colocar na embalagem. Aqui na parte de dentro, deixa eu tirar a tampa, a tampa ela é rospeável, tá? Aqui tem uma vedação, ó, nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo focar. Tem uma vedação nessa parte, ó, como que é na parte de cima, plástico protegendo para não arranhar, olha aqui onde fica o sensor, tá vendo? E aqui na parte de dentro, vem também uma peneirinha, você pode retirar, às vezes se você quer botar aí um chá, que é direto aí das folhas, assim, cerca de saquinho, pode botar o chá aqui dentro e botar água quente e mandar ver que a peneira aí ajuda. Ah, ali tem um saquinho de sílica lá, ó, você vê como é que ela é agora assim, tá vendo? Alumínio, aí, peneirinha com alcinha, para facilitar aí na hora que você vai retirar. Colocou aqui, ó, você deu uma travadinha nela, ela não cai, ó, tá vendo aí? Você coloca a peneira, deu uma travada aí, facilita aí você beber, quer coar alguma vitamina, ou algum chá, alguma coisa, bota ali dentro e facilita. Essa garrafinha aí tá um hype terrível, todo lugar que você vê, a galera tá usando, tem saído bastante. Ai, Diego, tem nada essa garrafinha verde? Se eu comprar ela na Shopee por esse preço, você tá falando, eu consigo botar mais caro, eu consigo ter um lucro, e no Facebook, no Mercado Livre, vem comigo que eu vou te mostrar. E antes de eu mostrar o custo dessa garrafinha para vocês, quero mostrar também essa estratégia que esse vendedor tá usando, e olha só que bacana. Você vê que ele botou aqui, ó, R$20,40, e o valor de R$65,34. Esse valor é o valor da garrafinha. O que ele fez aqui? Ele jogou aqui, ó, uma escova para limpar a garrafinha. Então, consequentemente, a probabilidade dela comprar uma escovinha dessa para higienizar aí a sua garrafinha é bem maior. Sem contar que quando você joga aqui o nome da garrafa térmica, aparece o nome da garrafa térmica, a foto da garrafa, essa foto aqui, e esse valor. Então você acaba entrando no anúncio por causa desse valor. Eu sei que às vezes dá raiva, né, que você joga lá, por exemplo, ah, escova de dente, aí aparece ali R$0,50. Quando você clica, é só a capinha da escova de dente, a escova mesmo tá R$2. Mas isso é uma forma de gerar interação com a sua loja, de gerar visita, enganjamento, e consequentemente, através disso, pode ter algum produto que interesse a quem esteja procurando com preço bacana, e a probabilidade dela comprar algum produto na sua loja é bem grande. Então isso aqui é uma estratégia. Se você vir na garrafa mesmo, ó, o valor que tá a garrafa, R$65. Aí você vem assim, acaba olhando, acaba olhando, e vai que você entra na loja e tem algum produto que te agrade, entendeu? Então isso aí é uma estratégia, uma dica também que você pode utilizar. É claro que você não vai botar uma coisa que não tem nada a ver, que tem uma garrafa, você não vai botar aqui, por exemplo, uma cadeira, um exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Coloque coisas que têm a ver com o produto que você tá vendendo, certo? No caso aqui ela usou uma escovinha, mas ela poderia colocar, por exemplo, aqui um paninho de saco pra proteger aí essa garrafa térmica, poderia colocar algum aditivo que ajude a limpar, então isso aí também são coisas que vai acrescentar e ajudar na venda, consequentemente, de quem comprar essa garrafa térmica, entendeu? Espero assim que tenha ficado um pouco clara essa dica. E eu vou mostrar pra vocês essa garrafa sendo vendida na Shopee, Mercado Livre e Facebook. São os principais aí que a galera utiliza pra revender. É claro que tem mais barato, tem mais caro, enfim, tem vários anúncios. Isso aqui é pra mostrar pra vocês que você também pode comprar e revender dentro da plataforma. É claro que você tem que utilizar uma conta diferente pra não dar ali comércio na sua conta, ok? Então vamos lá. Aqui eu pegando ela na faixa de R$30, R$35, o rapaz tava vendendo aqui R$78,99. A loja dele teve R$1.600 vendas. Ah, Diego, mas eu acho muito difícil achar, sei lá, R$30 a R$35 essa garrafa. O valor dela é bem mais caro. Aqui eu já tô em dois anúncios, que a garrafa tá R$32,99. A mesma garrafinha que eu mostrei pra vocês. Olha aí. Mesma garrafa. Mesma coisa, certo? R$32,99. Tem outra aqui também, tá saindo por R$28,60. Essa aqui já é o modelo lisa, tá? Essa aqui, consequentemente, você consegue achar também até mais barato. Por quê? Aquele outro modelo, que eu mostrei pra vocês nessa pegada aqui, você pode colocar um pouquinho mais caro. O modelo mais liso, você pode colocar um pouquinho mais barato, até porque ele é mais barato. Entendeu? Tá aqui, ó, R$28,60. Esse modelo aí, liso. Então, tem como você achar, ok? Você consegue achar sim, basta procurar. Aqui na Shopee, esse vendedor tava vendendo a R$78,99. Pra galera aí que fica dizendo que é difícil, que não vende porque tá mais barato na Shopee, olha aqui. Teve R$1.600 unidades vendidas, tá? Olha aí, R$1.600 unidades. O mercado ali tá usando aqui praticamente a mesma estratégia que a Shopee. Na Shopee, a garrafinha dessa tá na faixa aí R$78,00. Bota aí, R$80,00. Então aqui, jogou a R$57,00, mais R$20,00 aqui do frete. Se você tiver algum bônus aí de frete grátis, pode ser que o frete saia grátis pra você. Mas pra mim aqui, tá dando na faixa de R$22,00. Praticamente o mesmo valor eu comprando na Shopee, ok? Aqui tem o frete aqui de R$22,00. Isso tô falando pra mim cliente. Aqui, ó, ele tem R$259 pedidos. Então vamos supor que ele ganha aqui R$10,00 em cima dessa quantidade de garrafa que ele vendeu. Então já tá tendo um lucro bacana em cima. E no Facebook, ó, já fiz aqui uma busca num raio de 10km, conforme eu falei em outro vídeo, eu coloco 10km. Por quê? Porque é uma distância que eu, depende também da sua saúde física, eu consigo ir a pé tranquilo e entregar de bicicleta ou de moto. Dependendo do valor que você coloque, você não precisa nem cobrar o combustível, tá? Porque às vezes você coloca um valor aí e você consegue ganhar o dobro, um pouquinho mais. Então eu não vejo sentido em você cobrar o combustível. Ainda mais quando você tem mais de uma entrega. Creio eu que você não vai despencar pra entregar um produtinho só, né? Com um produto que você vai ter aí um lucro baixo. Então eu creio eu que não vale a pena essa perca de tempo. Mas um produto aí que você vai ter um lucro que você ganha mais que o dobro em cima. Um exemplo aqui, aonde eu moro, o pessoal tá vendendo a R$75,00. Provavelmente esse anúncio são dos mesmos vendedores. Ó, a 10km, da onde eu moro, só tem um, um, dois, três, quatro anúncios. Tá saindo na faixa de R$75,00. Os próximos anúncios é distante da onde eu moro, ó. Tá vendo? Só distante, ó. Rio das Ostras, R$90,00. Tá sendo vendida essa garrafinha aqui. R$79,00 Rio das Ostras, que é longe da onde eu moro. Mas é diferente, isso aqui é diferente. Essa aqui que é parecida com a que eu tenho aqui. Vamos ver outro aqui, ó. E acabou. A outra aqui embaixo, R$75,00 também. Ó, acabou. Tem pouco, pouco concorrente aqui aonde eu moro. Então, ou seja, eu revendendo esse produto, a facilidade pra eu vender vai ser um, vai ser um pouco maior. Ah, tem na Shopee, mas por que então a pessoa não compra na Shopee? Gente, às vezes a pessoa compra por comodidade, por ter o produto ali, por imediatismo, entendeu? Você tem o produto ali, você dá uma garantia, então a pessoa acaba comprando por isso. Então, tira isso da sua cabeça, porque às vezes você fica bitolado com esse negócio de Ah, mas se na Shopee tá mais barato, por que eu vou comprar com você? Imagina se todo mundo pensasse assim. Não faz sentido, entendeu? Um outro produto que tem uma boa saída são essas lanterninhas recarregadas. Não tenho reclamação com ela. Na verdade, todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês, dificilmente eu tenho reclamação com algum produto desses. É claro que você tem que ter em mente que produtos eletrônicos tendem a dar defeito. Isso aí é fato. Nem a gente vive pra sempre que a gente gera a durabilidade dos produtos eletrônicos. Então, você tem que estar pronto caso surja alguma emergência. Por quê? O seu pré-venda é bom, mas o seu pós-venda é melhor ainda. O que você vai fazer quando o cliente vir reclamar com você se por acaso o produto ter dado algum defeito? Eu dou outro, eu devolvo o dinheiro e no último caso eu devolvo o dinheiro eu busco dar sempre outro produto porque quando eu dou outro produto acaba ainda mesmo que seja outro produto eu ganho alguma coisinha em cima. Agora, quando eu devolvo o dinheiro eu tô perdendo. Por quê? Ele usou o meu produto estragou e eu devolvi o dinheiro pra ele. Então, quem tá perdendo sou eu. Então, busque o sempre dar outro produto. Não sei se isso ficou claro ou ficamos um pouco confusos. Essa lanterna você paga na faixa de R$14 a R$17 uma sugestão de revenda é de R$30 a R$45 dependendo aí da onde você mora que isso também influencia bastante pode colocar aí R$55 até R$60, tá? Uma lanterna dessa você vai comprar aí no shopping você vai pagar na faixa de R$70 R$80 tranquilamente, tá? Como eu disse só mostrar aqui pra vocês como que é já tá até aparecendo aí o modelo pra vocês terem uma ideia aqui ó é o ângulo pra você pra você ajustar ó você ajusta o ângulo da iluminação da lanterna aqui porta USB isso aqui é rosqueável vem com essa alça aí pra ajudar no transporte ela é bem vedadinha ela é resistente a água claro que você não vai mergulhar a lanterna dentro da água mas ela é resistente a água aqui tem um botão que ele é emborrachado bem vedado na ponta aqui na parte de trás tem a saída USB pra você utilizar aí um carregador de celular ou uma porta USB deixa eu ligar aqui ó olha aí deixa eu pegar no ângulo aqui ó é porque quanto mais distante eu fico maior ela vai ali ó pegando no ângulo deixa eu apagar essa luz de cima aqui vai dar alguma diferença ó ó aí aqui você regula ó ela fica aí sinalizando aí ó nesse esquema ali pode aumentar você pressionou ela faz tipo aquele esquema de cólidos ó que top apertou de novo aí aqui ela tá no forte apertou ela fica no fraco simples lanterna boa pesadinha com uma boa aí durabilidade mais um produtinho pra você ganhar dinheiro e além desse modelo tem esse modelo aqui também ó esse modelo aqui você paga na faixa de 12 reais 12 a 14 reais pode vender aí de 25 a 30 reais esse diferente daquele modelo que eu mostrei pra vocês ele vem nessa caixinha estilo militar mesmo ó deixa eu abrir ó a USB já é fora né não é embutido igualmente aquela ali mas vem com esse essa espuminha aqui pra proteger a lanterna eu deixei ela aqui do lado de fora pra ficar mais fácil pra eu mostrar pra vocês isso aqui já é um pouquinho menor mas também bem bacana olha aí bem interessante o estilo dela aqui na parte de baixo tem a portinha pra você efetuar o carregamento tem um botão pra você ligar e aqui ó você ó você faz o mesmo esquema que a outra o bacana dela é que ela tem do lado também além da parte de cima que tem o LED tem aqui do lado ó vamos ligar aqui olha aí vou só botar pra cá ó aí aqui aquele esquema pra você regular você apertou show apertou de novo liga o LED da frente ó LED forte também olha aí é porque eu tô com um monte de luz aqui acesa aí não tem como mostrar pra vocês mas só pra vocês terem a ideia aqui já do o brilho olha aí ó fica um LED assim bem aqui nessa parte também vedada a lanterna aí resistente a água como eu disse você não vai afundar a lanterna aí dentro da água tá mas tá aí mais um produtinho só ligar a lâmpada aqui pra ficar melhor e o próximo essa fonte aqui ó universal pra notebook só que não se engane ela não serve somente para notebook você pode usar em videogame enfim vários dispositivos você pode estar utilizando não só em notebook eu por exemplo aqui utilizo ela no meu PS2 deixa eu ver se porque tá tudo engrenhado aqui ó só pra vocês terem uma ideia eu utilizo uma fonte dessa aqui no meu PS2 minha televisão de tuba antiga ela tá por aqui em algum lugar mas a ponta dela tá ali ó na parte de trás entendeu eu utilizo ela então ela é uma fonte boa vem com as instruções foda em português na caixinha informação dela em português vem nove pinos aqui na parte da frente tá vendo aqui na caixinha tô com a treme dele danada ó tá vendo aqui aí pega voltagem 12 15 16 18 19 20 e 24 o custo dela você vai achar na faixa de 22 a 27 reais sugestão de revenda de 45 a 60 reais aqui ela fora da caixa ó deixei aqui fora da caixa pra vocês terem uma noção pega aí usa os notebooks que você imaginar e além de notebooks você pode utilizar videogame alguns dispositivos também você pode utilizar não somente para notebook ó tem nove pinos aí você pode utilizar aí da forma que você achar melhor vem a ponta essa ponta aqui pra você ligar na fonte e aqui a fonte ó a fonte com a saída aqui do pino pra você adaptar geralmente é o que eu uso lá no meu videogame já é direto esse pino aqui ó parte da frente tem os LEDs indicando aqui as voltagem e do lado o botão pra você regular ó na verdade ela não são 12 e 24 volts é de 12 a 24 volts por exemplo você pode ajustar aqui 12 volts 15 16 18 19 e 24 tá só fazendo essa correção e outra coisa também que o pessoal me pediu no último vídeo que eu fiz essa balança aqui essa balança eu tenho duas marcas aqui você consegue achar aí na própria shopi mesmo de 19 a 22 reais tem uma sugestão de revenda de 40 a 50 reais só que também no shop aí você não vai pagar aí menos que 60 a 70 reais tá então ela já vem com pilha essas aqui as informações em português eu tenho dois mas eu tenho três marcas aqui né tenho três modelos ó tem dessa aqui dessa caixinha que já é famosa essa primeira aqui e essa outra aqui um pouquinho menor ela vem aqui ó balança aquela balança normal 10 quilos ó botãozinho aqui pra você colocar a tara o modo ligar e desligar na parte da frente algumas informações na parte de trás onde pega a pilha e geralmente aqui quando você compra essa balança já vem com duas pilhas aí pra você facilitar no uso então isso já é bacana porque você comprou não precisa você ir comprar a pilha já tá tudo ali e o outro que eu vou mostrar pra vocês é esse ring light zinho aqui de 6 polegadas o valor dele você comprando na shopi você vai pagar aí na faixa de 10 a 15 reais uma sugestão de revenda 35 a 45 reais desse ring light que eu tô mostrando pra vocês no shopping vende a 80 reais tem lugares aí que você acha até a 120 em aeroporto nesses lugares mais chiques você vai pegar aí na faixa de 120 reais tranquilo tá o que que vem dentro dessa caixinha vem aquela pecinha pra você colocar na pontinha ali do ring light vem o adaptador que tá ali na parte dentro agora que não sei onde foi parar não vou abrir agora que o outro senão vai ficar muito grande o vídeo um adaptador pra você colocar o seu smartphone né e o tripé ferro tripézinho de ferro na ponta tem tem aqui a rosca e o ring light tá ele tem três modos aquele led branco a função amarela e a função que mistura o amarelo com o branco aqui na parte de baixo metal aonde vai pegar aí o tripé tá certo e tem um fio relativamente com tamanho legal tamanhozão do fio USB que você pode utilizar aí num powerbank pode utilizar no seu notebook seu PC utilizar no carregador de smartphone e aqui ó o botãozinho pra você aumentar ou diminuir a intensidade do brilho pra você mudar e pra você ligar e desligar produtinho aí pra você fazer uma grana bacana também em cima só pra vocês terem ideia vai estar aparecendo aí agora na tela eu peguei um led desse aqui um na promoção frete grátis usei cupom de desconto paguei R$7,95 tá só pra pra vocês terem uma ideia e o último que eu vou deixar de bônus aqui eu sei que são cinco produtos baratinhos pra você revender e faturar uma grana vou deixar aqui o último seis esses carinhas aqui eu comprei 30 relógios desse aqui eu paguei R$2,99 eu revendi tudo só sobrou esses dois aqui por quê? porque foram esses dois que vieram descarregados tá sem tá sem pilha isso aqui é o que? relógio infantil tem dois vingadores tem mic tem Disney enfim tem um bocado de tema eu comprei dois vingadores desses temas da Disney também mic hello kit comprei ali vários vários modelos sobrou só esses dois por quê? porque tá sem a pilha do relógio preço de custo R$2,99 uma sugestão de revenda de R$15 a R$20 se você buscar aí no Facebook você vai achar alguém vendendo esses relógio com tema infantil por R$20 e você pensa que não mas dá pra você faturar uma graninha nele porque é um relógio barato um relógio também legal vem com uma carinha aqui dos vingadores enfim do tema que você escolher tem Pikachu enfim tem vários temas basta você escolher eu vou deixar o link aí na descrição deles ah só um detalhe pra você escolher esses temas desse relógio que eu tô mostrando pra vocês só você entrar no anúncio quando você clica tem ali os desenhos então você escolhe eu quero sei lá o Hulk quero Capitão América quero Homem de Ferro aí você vai selecionando o que você quer adiciona o carrinho e depois finaliza a compra lembrando que se você comprar através da Shopee você pode utilizar cupom de desconto da Shopee cupom de fete grátis moedas e ainda cupom da loja isso é claro quando tem disponível eu sei que eu sei que tá raro agora achar cupom de desconto fete grátis entre outros benefícios na Shopee mas faz parte todo marketplace quando começa aí no Brasil ele vem com tudo e depois vai só cortando alguns benefícios assim foi com a Wish com a Shopee não vai ser diferente bom pessoal eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comente aí o que você achou pô Diego os produtos legais pô achei que não são tão legais assim pra mim não vale muito a pena comente aí embaixo o que você achou que vai ser muito importante vai engajar também o vídeo pra alcançar mais pessoas a dar o primeiro passo assim como você como eu comecei lembrando que tudo começa pequeno nada começa grande cabe a você decidir o que você quer pra sua vida tô ficando por aqui o vídeo foi esse um forte abraço que papai do céu abençoe a todos até o próximo vídeo tamo junto sempre fui tchau tchau tchau